Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia. Hoje vamos fazer uma receita deliciosa de padaria. A rosca de polvilho com queijo assada que fica super crocante por fora e molinha por dentro. E que é perfeita para um cafezinho em família. Então fique comigo até o final do vídeo para depois fazer essa rosca maravilhosa aí na sua casa. E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar 150 gramas de polvilho azedo, 5 gramas de sal e vamos misturar bem. Vamos adicionar 1 ovo, 40 ml de óleo E vamos misturar muito bem até virar uma farofa grossa. Nesse ponto vamos adicionar 50 ml de água e vamos continuar misturando muito bem E apertando a mistura na tigela com a colher para que a massa fique bem lisinha. Quando a massa estiver assim, bem lisa e homogênea, vamos acrescentar mais 100 gramas de polvilho azedo E 70 ml de água fervendo e vamos continuar mexendo com a colher até esfriar um pouco. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. A massa vai ficando assim, pesada. Nesse ponto, retiramos a colher e vamos mexer a massa, massageando muito bem com as mãos. Temos aqui na descrição do vídeo uma sugestão de onde comprar os utensílios de cozinha que eu uso aqui na minha casa. Caso queiram dar uma olhadinha, fiquem à vontade. E nós vamos massagear a massa até sentir que as bolinhas de polvilho desmancharam. Nesse ponto, vamos pegar uma tigela com água, molhar a mão e respingar a água sobre a massa. Vamos abrindo a massa, apertando na tigela, massageando e respingando água. E vamos repetir esse processo de duas a três vezes até que seja possível voltar a mexer a massa com a colher. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que deixam like e que comentam nos nossos vídeos. O carinho de vocês nos incentiva a continuar produzindo cada vez mais receitinhas novas para vocês. Quando voltarmos a mexer a massa com a colher, vamos continuar abrindo a massa, apertando na tigela, massageando e vamos respingando água mais umas três vezes até dar ponto na nossa massa. Como estamos respingando a água com as mãos, cada pessoa pode pegar uma quantidade diferente de água. Então fique de olho no ponto da massa. Ela tem que ficar assim, lisa, elástica e bem cremosa. Vamos acrescentar 100 gramas de queijo meia cura ralado, mas pode ser outro queijo de sua preferência. E vamos misturar bem na nossa massa. Como vocês podem ver, o queijo endurece a massa. Então vamos respingar a água novamente com as mãos até que a nossa massa esteja cremosa novamente, mais umas duas ou três vezes. Sempre misturando muito bem e conferindo o ponto. Pessoal, aqui em casa amamos receitas com polvilho. E essa rosca de polvilho assada com queijo é uma das preferidas do meu filho caçula. Conta pra mim se você e sua família também amam receitas com polvilho e qual é a receita preferida aí na sua casa? Quando nossa massa estiver no ponto, vamos transferir para uma forma. Não precisa untar a forma, tá pessoal? E eu estou usando uma forma de 30 centímetros de diâmetro. E vou colocar colheradas da massa lado a lado até usar toda a massa. Agora vamos pegar a nossa tigela com água, molhar uma colher e com as costas da colher vamos alisar a rosca. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 230 graus com as resistências superior e inferior ligadas E com a grade do forno na parte mais baixa e vamos deixar assar por 40 minutos. E nossa rosca de polvilho com queijo ficou pronta! E olha que linda que fica gente! Parece até que foi comprada na padaria. Vou partir para mostrar para vocês. Escuta esse barulhinho, gente! Super crocante por fora, molinha por dentro e com um gostinho de queijo que é uma verdadeira delícia. Agora é só passar um cafezinho e chamar a família para saborear mais essa delícia. Vou deixar aqui duas sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para assistir e até a próxima receita!